O Enxarugumayus, ele vai tentando escapar, mas é eliminado. Chegou por trás o Zeca, o belo decreto. Vai travando o time da T1, que derrubou a torre, mas vê seus jogadores sendo detonados. Não tem muito o que fazer o Zeus, ele só pode fugir junto com o Faker. E o Queria, Piosic, cavalgou, achou o Faker, leva ele e o Queria. Vai sendo caçado dentro da própria selva. O Carrasco Piosic! Barão! Agora é Barão pra equipe da DRX. A uns 20 minutos de STV, pode ser que defina muito dessa partida aqui agora. A DRX ganha a luta, mata quatro jogadores da T1. Vai direto pro Barão, eles querem esse objetivo. Tem teleporte da T1, chegando pelo meio, eles vão tentar contestar o Guba e o Zeu. Eles vão buscando aqui agora, são dois contra um. E agora? E o Cic, não! Ah, o Piosic! Pega, pega aquele ladrão! O Guba rouba o Barão pra T1! O que?